12 horas e 35 minutos, você que fica aí ansioso pelas aquelas dicas de saúde, vamos lá você que está aí do outro lado, fica ligado aí porque você está acompanhando com a gente aí mais uma edição do programa da comunidade e a gente vai trazer aquela dica para você que está aí do outro lado, 12h35 está no ar, o Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Tá aí, olha só gente, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou nesta quinta-feira um informe, um novo informe sobre os casos de Zika vírus na capital. Já são mais de 6 mil casos notificados desde 2015, 4.418 foram confirmados e 23 continuam sob investigação. Cerca de 500 casos confirmados são em mulheres grávidas. Em relação à microcefalia, o documento apresenta 5 casos relacionados ao Zika vírus que foram confirmados. Hoje pela manhã, os agentes de endemias visitaram casas no Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Eles orientaram a população em combater o mosquito. Está chovendo e está chovendo forte. E a gente precisa ter essa consciência que é nesse momento que aquela pincha da garrafa, aquela tampinha da garrafa pet, aquela garrafinha, aquela pincha que você tirou lá com o abridor de garrafas, da cerveja que você tomou no fim de semana e largou lá no fundo do teu quintal, aquele copinho descartável, tudo isso é um criadouro, vira um criadouro para o Aedes aegypti. E o Aedes aegypti que há muito deixou de ser o mosquito da dengue e hoje é o mosquito do chikungunya, mosquito da dengue e dos Zika vírus. Como se não bastassem os sintomas do chikungunya e da dengue, que causam uma série de sintomas dolorosos para quem é contaminado pelo Aedes aegypti, a gente traz o Zika vírus. E como se não bastasse a dor causada pelo Zika vírus, pode ter relação com a microcefalia. O que é que significa isso? Mães que têm Zika vírus, que podem ter Zika vírus durante a gestação, as crianças podem desenvolver a microcefalia, que deixa sequelas para o resto da vida. Então, todos os órgãos públicos fazem os trabalhos que lhes competem. Agentes de endemias na rua, FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde na rua, a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Estadual de Saúde, trabalhando em conjunto para evitar a proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor das três doenças, estão nas ruas, todos nas ruas, para poder trazer segurança para quem está vivendo nessa cidade. Que chove no dia e no outro dia tem sol, mas está lá o mosquitinho lá dentro da embalagem. A gente tem imagens de chuva, você que está aí do outro lado, a gente tem imagens de chuva no Distrito Industrial e na Comunidade da Charpe de hoje. Chuva de hoje, para você que está aí acompanhando o programa da comunidade. Chuva que traz aquela preocupação de centro, que você sabe, né? E também a chuva que vai empossar na pincha, empossar na tampinha da garrafa pet. Olha aí, olha aí você que está acompanhando. Vai, minha filha, fala. Caiu agora de manhã, a gente começou o programa com aquele barulho de chuva, né? A gente está na Comunidade da Charpe e você sabe que a gente joga, tem muita gente que joga lixo na rua. Quando joga o lixo na rua, quando joga a garrafa pet, quando joga o copinho descartável, quando joga a tampinha. Por que eu estou falando tanto disso? Porque são recipientes que você nem imagina que pode proliferar o mosquito da dengue. E pode, minha filha, pode. Olha o Distrito, você estava vendo agora a imagem da Comunidade da Charpe. Olha aí a Avenida Buriti lá no Distrito. Gente do céu, olha isso. Uma chuva torrencial. Quando acaba essa chuva, quando essa água aí é escoada, fica as pichas, fica as embalagens do seu quintal, fica a caixa d'água que está descoberta, fica o pneu que está ainda no seu quintal, acumulando água. E olha, vou falar uma coisa para você. Secou essa água toda? Secou a água lá da tampinha da garrafa pet? Se tiver ovos ali nas redondezas, na beirinha da garrafa, nas beirinhas da tampinha, nas beirinhas da caixa d'água, os ovos ficam lá por pelo menos 30 dias e esperando a próxima chuva. Encheu de novo, pode estourar todos os ovos e fazer, vem as larvas e depois das larvas, o mosquito da dengue. Então, vamos ficar antenados, vamos ficar ligados. Faz aquela vistoria, são 10 minutinhos só. Faz a volta na tua casa, faz a volta no teu quintal. Não deixa o mosquito ganhar a guerra contra o ser humano. Ele não tem capacidade para isso. É muito fácil evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. É só evitar o recipiente. Evitou o recipiente, de que tamanho que seja, não tem onde ele soltar os ovos e fazer a proliferação por meio de larvas e mosquitos. Ok? Está chovendo, vamos ficar ligados na chuva, vamos tomar cuidado para evitar que a gente adoeça. Então, fica ligado você que está do outro lado. São 12 horas e 40 minutos e essa foi mais uma edição do Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Está aí, está dada a dica de saúde. Você que está do outro lado, a gente segue com informações aqui no programa da comunidade. Os rodoviários vão entrar em greve de novo. Ela está marcada para a próxima terça-feira. A decisão foi tomada em uma assembleia geral realizada hoje. Nós começamos o programa falando sobre essa assembleia, né? A categoria quer um adicional de insalubridade e uma nova negociação sobre o dissídio, que segundo eles, está defasado. Na greve prevista para a próxima terça, eles prometem parar 70% da frota. Olha só o que pode acontecer. Eu espero que até lá tenha alguma decisão para negociar com os rodoviários. Porque 70% da frota é muito carro parado e muito prejuízo para o cidadão. 12 horas e 41 minutos. Tem dica ainda no programa da comunidade. A gente já está passando aqui do horário, mas a gente não pode ir embora sem trazer dica para você. Vem cá comigo, vem. Olha só, osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar e percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais. Somente nas drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. E, de repente, não mais que de repente, a gente já segue direto aqui para a nossa Copa do Programa da Comunidade para fazer o nosso agora premiado de hoje. Não diga alô, diga Peixaria do Almirante. Vamos lá para o Alvorada. Atenção, lá no Nova Esperança. Não sei, é? Acho que é, tudo perto. Alô! Peixaria do Almirante! Ganhou, Caboca! Quem está falando? Ganhou, Caboca! E aí? A Paulinha! Marrom, infelizmente! A Paulinha! Até que enfim, né, minha filha? Você liga há quatro anos que ela liga para esse programa e nunca consegue falar com ninguém. Te juro, toda vez que eu encontro com a Paulinha, ela fala, ninguém me atende, ninguém não sei o quê. É! E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Lá dentro é um sorteio. Ela ganhou por sorte mesmo, viu? Merecimento, eu ligo todo dia. Olha, você vai... Ela está dizendo que não foi sorte, porque ela liga todo dia. Vai fazer foto lá na Peixaria do Almirante, ok? E mandar para o WhatsApp, tá? O diretor está dizendo que é sorte, sim, porque lá dentro é feito um sorteio. Mas eu acho que de tanto tu ligar, 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 teu nome já está em todos os sorteios. Um dia ia ter que cair na tua casa, né, Paulinha? Um beijo para você, viu? Beijão! Fala com a produção aí para marcar. Olha, gente, 12h44 já está estourado. Um grande beijo para você. Segunda-feira tem mais agora, aqui na TV em Tempo, ao vivo. Um ótimo fim de semana. Tchau, gente. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho